Preso no município de Bom Jesus, o homem acusado de matar a ex-companheira no município de Alvorada do Gurgueia. Esse é aquele cara ali, né? Helena Pereira da Silva foi assassinada a golpes de faca. Morte cruel, né? Morte perversa. Que diabo o cara faz uma desgraça dessa, rapaz? O Tony Black vai trazer informação pra você aqui na tela do Pancadão. Em primeiro lugar, em audiência popular, o massacre do horário do meio-dia, o balão geral, a máquina de fazer audiência e o caranguejo, o caranguejozão beliscador aqui da Antena 10. Vambora, caranguejo! Antena 10! O homem acusado de tirar a vida da mulher foi exatamente o companheiro. Ele não aceitava o final do relacionamento e acabou tirando a vida da mesma. Antônio de Sousa se entregou à polícia. A polícia estava sabendo já onde ele estava escondido e ele não deu trabalho. E agora vai pagar pelo crime cometido. Capitão Moura, a polícia saiu em perseguição e terminou por prender o homem acusado de matar a própria companheira. Exatamente. Desde o momento em que a polícia tomou conhecimento desse crime que aconteceu lá em Alvorada, a polícia passou a fazer diligência no sentido de localizar e prender o acusado. Foi feita diversas diligências no sentido de obter também informações de populares. A polícia civil daquela região foi comunicada. Então, diante da situação e por ele ver que o circo estava fechado, não tinha condições dele fugir, já que ele residia em Brasília. Então, ele resolveu informar para a polícia militar o local onde ele estava omiseado. E a polícia foi até o local e afetou a prisão do mesmo e fez a condução até a delegacia de polícia civil da cidade de Bom Jesus. O principal motivo é que ele não aceitava o final do relacionamento. A informação que temos é que eles estavam separados e ele não aceitava o fim do relacionamento. E por essa razão, infelizmente, resolveu tirar a vida da sua ex-companheira, posso dizer assim. Ele vai ficar preso lá mesmo? Foi encaminhado para a delegacia da cidade de Bom Jesus, onde lá será feito todo o procedimento e deverá ser colocado à disposição da justiça. Então, está aí o capitão Moura falando deste episódio, ou seja, da prisão de um homem que comete um feminicídio. Ele tira a vida da ex-companheira, saiu da capital do país, saiu de Brasília para vir ao Piauí tirar a vida da sua ex-companheira. Esse triste fato narrado pelo capitão Moura, na lente, e estou na tela da desventena. Pois é, rapaz. Você vê uma situação dessa, um caba desse, não aceita o término de um relacionamento? Relacionamento hoje é um negócio muito complicado, né? Muito complicado.